E você é o meu O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz Sol Quando a escuridão vier te abraçar Encontre o seu farol E você é o meu 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 Quando a solução for te encontrar Criaça se comece a voar Temos o mundo inteiro a descobrir E você é o meu E você é o meu E faça alguém sorrir O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz Sol Quando a escuridão vier te abraçar Encontre o seu farol E você é o meu 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 O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz Sol Quando a escuridão Quando a escuridão vier te abraçar Encontre o seu farol E você é o meu 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 E você é o meu